Era folia que vocês queriam? Então lá vai! Godofolia e Aurifolia! Serão quatro dias de festa e alegria em Godofredo Viana e no Distrito Aurizona! Janaína Santos, Forró Turbinado, Mala Sem Alça, Xandinho Diferenciado, Big Marte e Diego! E o Super Paredão Rottweiler vão fazer a folia da galera na cidade! E no Aurizona tem Carreta Barão Light, Forró Turbinado, Jadison Araújo, Big Marte e Diego! E o esplêndido Rauland, a Fera do Maranhão! É carnaval, é festa, é alegria! De 10 a 13 de fevereiro, não perca!